Bom dia, estamos em directo do carro que está cercando pelos militares. O capitão sangueiro Maria fez o ultimato, mas as portas continuaram fechadas. Vive-se num clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer, a pensar dos devidos dos militares. Vários populares vieram para a rua Verde de Pente esta cena. Está... Também vamos continuar aqui no Carta do Câmara.